A biografia antiga, as escolas de ensino médicos, vou falar assim, ciclo menstrual, mas a gente não aconselha usar o termo ciclo menstrual, porque a fase menstrual é uma das fases de todo ciclo, então nós vamos dizer ciclo sexual mensal, por que ciclo? Porque começa e termina e é sempre repetido, então ciclo, por que sexual? Porque ele é regido pelos hormônios relacionados ao sexo, sexo no sentido de gênero, no sentido de masculino e feminino, por que mensal? Porque ele se repete em média a cada 28 dias, praticamente um mês, por isso o nome ciclo sexual mensal, todo esse ciclo sexual mensal, ele acontece por ação hormonal, estes hormônios eles são liberados por glândulas endócrinas, e a gente vai relembrar o que é uma glândula glândula endócrina, é uma glândula que libera o seu produto, aonde? Dentro. Dentro da onde? Da corrente sanguínea. Lembra disso? Certo. Então, lá no sistema nervoso central, essa glândula vai liberar o hormônio da corrente circulatória. Por que ele vai liberar a corrente circulatória? Porque ele vai precisar agir longe do cérebro, então alguém precisa conduzir esse hormônio até o órgão, quem ele vai conduzir? O sangue. E esse hormônio, ou esses hormônios, eles vão atuar no aparelho da condutora feminina, tanto no útero, quanto no ovário. O que nós vamos ver inicialmente aqui, é a relação desse hormônio, desses hormônios, com o ovário, que é a primeira etapa do ciclo. A segunda etapa do ciclo tem relação com o ovário, mas tem relação direta com o útero também, a gente vai falar disso. Na medida que o tempo for chegando aqui, olha só, o hipotálamo libera um hormônio que vai estimular a hipófise a liberar hormônios gonadotróficos. O que são hormônios gonadotróficos? Estrofismo é força, é crescimento. Gônodas tem relação com os órgãos recrutores. Então, os hormônios que vão atuar nas gônodas. Nesse caso, nas gônodas femininas. O aparelho do produtor, feminino. A hipófise vai liberar hormônios gonadotróficos diferentes para diferentes etapas do ciclo. Na primeira etapa, a hipófise vai liberar hormônios gonadotróficos. A hipófise vai liberar hormônios gonadotróficos. O que é FSH? Hormônio folículo estimulante. Por que hormônio folículo estimulante? Simplesmente porque este hormônio vai recuar lá no ovário, fazendo com que o folículo primário, que é o primórdio da célula germinativa, se desenvolva. Por isso o nome folículo estimulante. Ele vai estimular para que a célula reprodutora feminina, que até aqui está numa fase bastante primária e evoluída, para que eles entrem num processo de organização, de diferenciação e de especialização, para que aí sim ele possa ficar apto para ser liberado. No momento ocorrido, a gente vai falar a respeito disso aqui. Vamos entender então o que é o ciclo sexual mensal. O primeiro dia do ciclo sexual mensal é o primeiro dia do sangramento. Então a menina foi lá e sangrou hoje. Então hoje é o primeiro dia do ciclo dela. Tudo bem? Até o dia anterior ao próximo sangramento é a duração do ciclo. Em média, as mulheres têm um ciclo de 28 dias. Esses 28 dias, nesses 28 dias, ocorre uma alteração hormonal muito grande nessa mulher, que vai fazer com que o ovócito se desenvolva, a célula reprodutora se desenvolva, esteja apta para ser liberada, vai fazer com que o útero inche, aumente a sua carnalha que vai receber essa célula, para poder nutrir depois da fecundação. Então vamos começar com a primeira fase do ciclo sexual, mensal que a gente chama de fase menstrual. A fase menstrual é a fase do sangramento, que dura em média os 5 dias, do primeiro ao quinto dia do ciclo. Tudo bem? Do quinto dia ao décimo quarto, que é a metade do ciclo, a gente tem uma fase chamada de fase proliferativa, em que o hormônio que está atuando ativamente é o FSH. Lembra que eu disse o que significa FSH? Hormônio folico-estimulante. Então vamos entender como é que esse hormônio folico-estimulante atua lá no ovário. Lá no ovário, dentro da varíquia da mãe, eu disse para vocês na aula passada, a menina, no quinto mês de gestação, tem aproximadamente 5 milhões milhões de células germinativas imaturas. Lembra disso que eu falei? Nós fizemos uma pontinha aqui no quadro, que durante toda a vida, eu tive a energia de sangue de 450, 460, mas na varíquia da mãe já tinha 5 milhões. Mas são células que ainda estão imaturas, indiferenciadas. Quando, no início da puberdade, que é quando esse símbolo inicia, esses hormônios começam a ficar ativos, todo mês, um desses folículos primordiais vai se desenvolver, vai ficar amadurecido para ser liberado. Cada mês, um ovário libera um ovóscito, ou um óvóscito. Tudo bem? Um mês é o direito, outro mês é o esquerdo, outro mês é o direito, então você vai se morrer em visão. Por que que reveza? Porque, na verdade, o processo todo de amadurecimento do folículo daquele ovário vai morrer por 60 dias. Então, na verdade, quando a célula está totalmente madura, completa mais ou menos 60 dias. Aí o outro aqui já está completando 30, quando ele se libera, não é? No mês seguinte, esse aqui completa 60, o esquerdo, por exemplo. E esse aqui já está com 30 de novo. No outro mês, esse vira 60. E assim, eles vão revezando essa liberação do ovóscito. Bom, a partir daí, a gente precisa entender o que vai acontecer dentro do ovário. Lá dentro do ovário, o hormônio folículo estimulante vai fazer com que essas células que estão em torno do ovóscito, que é essa estrutura amarelinha, comecem a se dividir. O estágio inicial é o ovóscito primário chamado unilamilar, unilaminar. Folículo primário, unilaminar. Por que unilaminar? Porque eu tenho apenas uma camada de células em torno do ovóscito. Na fase seguinte, eu tenho um ovóscito primário ainda, mas agora ele é chamado de multilaminar. Porque eu tenho várias camadas de células em torno do ovóscito. Aqui, eu ainda tenho um ovóscito primário, mas agora a gente chama ele de folículo antral. Por que folículo antral? Porque começou a aparecer esse grande espaço aqui, olha só ele aqui, esse espaço é chamado de antro. Antro. Por isso que o nome do folículo, quando ele começa a aparecer, é folículo antral. Tudo bem aqui? Veja bem, depois nós temos o ovóscito secundário já com o folículo maduro pré-ovulatório, ou seja, a partir daqui, essa célula está madura para ser liberada, para ser ovulada, para entrar na tubo de rio. Beleza. Agora eu te faço uma pergunta, por que esse é o ovóscito primário, esse é o ovóscito primário, esse é o ovóscito primário, mas de repente ele vira o ovóscito secundário? Porque ele quer se designa na primeira fase. Jogo dos sete erros, né? Qual que é a diferença que tem aqui para transformar primário para secundário? Esse número que está embaixo. O que é esse número aqui? É a quantidade de cromossomos do gameta feminino. A divisão que nós temos que dessa célula é uma divisão chamada de divisão meiótica, é uma meiose. Já ouviu falar esse termo? Meiose e mitose. Já ouviu falar? A mitose é uma divisão celular cujas células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então vai ser uma célula tipoide, 46 cromossomos e cromossomos sexual. A meiose, ela só acontece no aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. E o que é a meiose? Olha só. vai pegar na divisão, na primeira divisão meiótica aqui, ela vai transformar uma célula que antes tinha 46 cromossomos como todas as nossas células e quando acontecer a primeira divisão meiótica, ele vai dividir o número de cromossomos ao meio. Então as células filhas vão deixar de ter 46 cromossomos e os dois cromossomos sexuais para passar a ter 23 cromossomos mais um cromossomo sexual, que é sempre X da mulher. O cromossomo sexual da mulher é sempre X. O do homem, a gente vai ver que pode ser X ou Y. Se o cromossomo sexual do homem for Y, quando ele se unir a esse cromossomo X eu vou ter um homem, que eu vou ter o cromossomo X e o Y. Se eu tiver de um cromossomo espermatozoide com o homem um outro cromossomo X, o que vai virar a mulher é ser uma mulher. Então quem decide o sexo do cromossomo do bebê é o cromossomo que está no espermatozoide. É o único momento que nós homens mandamos, o resto é só vocês. Não, e depois a pessoa é menina, mas o dinheiro é menino. Mas é errado. Aí vai ter que falar mas o pé é sua. Ser o espermatozoide é errado que é o que eu sei. Olha só, por que é importante esse cromossomo ter 23 cromossomos e não 46? Porque quando vier o espermatozoide vem os 23 cromossomos das características do pai e vai se juntar com os 23 cromossomos das características da mãe e aí eu vou ter de novo um indivíduo tipo loide com 46 cromossomos mais cromossomos pessoal. Então qualquer alteração em um desses cromossomos tem um síndrome qualquer. Mas aí trata-se a diferença nele? Já tem antes? Então é uma alteração genética. Essa alteração tem que estar inserida ou nos cromossomos maternos ou nos cromossomos maternos e quando eles se juntam essa união não é adequada. Nesses três cromossomos quando se juntam dá alguma alteração aqui. E na sua criança sem braço, uma criança sem sérvia, uma criança sem medidão, por causa de algum tipo de alteração dele. Deixa eu te perguntar. A fase literal do primeiro é o outro dia. Essa é a fase sangramento. E negra, tá? Mas o que diz? A fase prointerativa só após o sangramento ou o que diz quando ele sangrando? Não é normal que essa mulher tenha que indivíduo de sangramento. Mas o que diz? Não, muitas não. Ó, tá. Mas o que diz? Você tem o ovário para um síndrome sangrando? Mas o ovário para um síndrome não é normal. Tá, tá. Mas a pergunta é que a irmã ela fica de... Pense. É, tá? Ela cortou muitas, muitas vezes e ela não falou que tem nada que é normal. E ela cortou o antircidopcional e não cortou. Não é normal. Nossa, não cortou o antircidopcional? Olha só. Ela deve esforrar o outro meio. Tá. Mas olha só, o que acontece aqui? O normal para mim é isso aqui, ó. Qualquer coisa que fuge disso aqui, obviamente, eu estou falando assim, qualquer coisa que fuge, o síndrome vai ser de 30 dias. Isso é anormal? Não. Mas se o sangramento durar 15 dias, 30 dias, primeiro que ela está correndo um risco muito grande, ela tem anemia, ela tem algum tipo de perda de volume de sangue muito grande. Então, não pode ser considerado normal se o sangramento durar 30, 15 dias. Pode ser um sentido. Não é normal. É anormal. Agora, pode não ser uma doença, mas é um comportamento inadequado para as funções hormonais. não resta dúvida. Tá, mas aí é quase procurado, só depois de... Não tem como eu te dizer isso. Por que não tem como eu te dizer? Porque eu não sei a causa desse sangramento. Para saber se as outras fases elas se seguem em um período normal, precisaria fazer uma dosagem hormonal e cada um desses períodos para a gente conhecer o cada um quadro possível. E quem pensou três dias, quatro dias? Isso aqui é a média. Normal é aqui. Então, pode ter uma variação de dois dias para mais, dois dias para menos com um dado que era não. Tá? Bom, entenderam por que eu disse que o hormônio folículo estimulante ele é ativo nesses primeiros quatorze dias? Porque o folículo vai ter que amaturecer daqui até a avulação. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Bom, essa fase ela também é conhecida como fase proliferativa. Por que fase proliferativa? porque é durante esses primeiros quatorze dias do ciclo que a camada do endométrio e do útero vai aumentar de volume. Vai inchar. Por que ela vai aumentar de volume? Porque, na verdade, se houver a fecundação, o zigoto, que já é o óvulo fecundado pelo endométrio quando ele vai ser direcionado para o útero e quando ele chegar no útero ele vai começar a cavar essa parede do endométrio e vai afundar na parede do endométrio para ele tirar de lá a sua nutrição. Então, a mulher precisa que esse útero aumente de volume essa camada para o zigoto ter de olho tirado a cliente. Por isso que essa fase é chamada de fase proliferativa. Porque aumenta, prolifera as células do endométrio terino. Tudo bem? Bom, no décimo quarto dia há um pico de liberação hormonal com o estrogênio cheguei num pico muito grande e esse pico muito grande de estrogênio faz com que haja a ovulação que é a liberação do folículo maduro para a cavidade abdominal. E aí, esse folículo maduro vai ser sugado pela tubulterina e lá dentro vai esperar por até 48 horas pela fecundação lá na rua e lá tudo ter ido. Não havendo essa fecundação esse ovócito vai ser absorvido pelas células de defesa da mulher. Então, não tem problema nenhum. Aí, veja bem, durante os dias que se segue até em torno do 27º dia de onde saiu o ovócito maduro fica uma cicatriz lá no ovário porque rompeu o ovário para sair o ovócito fica uma cicatriz. Essa cicatriz a gente chama de corpo lúteo. Corpo lúteo. Quem vai estimular o aparecimento desse corpo lúteo é o hormônio chamado hormônio luteinizante. LH. Hormônio luteinizante O hormônio luteinizante é importante para manter o corpo lúteo ativo. Luteinizante Por que o corpo lúteo tem que ficar ativo? Porque o corpo lúteo vai secretar durante os próximos fatores de 13 dias do ciclo um hormônio chamado progesterona. O que é o prefixo pro? Favorável a favor. Gesterona é da gestação. Então o hormônio progesterona é o hormônio que vai fazer com que o entométrio do útero permaneça largo grosso. Por que? Digamos que liberou a ovulação e foi fecundado aqui. A célula ou o novo ser que é o ciclo vai demorar aproximadamente 6 dias para chegar lá no útero. Em torno de 10 dias para ele terminar o processo de implantação. Se por acaso esse hormônio não funcionar o útero vai descamar. Se o útero descamar o embrião por exemplo o ciclo estiver lá dentro a mulher tem um amor espontâneo porque não tem onde o embrião é alguma relação com o hormônio que faz com que o útero continue inchado para receber nutrientes e esquecer. Se isso não acontece o útero descama. Agora se não houver a fecundação se não houver a fecundação esse hormônio vai ser inibido e nós vamos entrar em uma fase que durará aproximadamente que é chamada fase isquêmica. Por que fase isquêmica? Quando o útero o embrião aumenta de volume na parede do embrião tem uns vasos sanguíneos chamados vasos em espiral. Esses vasos sanguíneos estão enrolados em espiral porque quando o embrião vai enxando crescendo vai diminuindo a espiralização e vai ficando mais reto. Concorda? Se você tem alguma coisa espiral e você puxa ele não cresce então basta ela em espiral. O embrião que começa a crescer vai desespedir 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 desenrolando e vai crescendo o vaso. Por que? Tem que nutrir de sangue esse tecido tem. Só que quando não houve fecundação e há uma queda desses hormônios na fase lútea por causa do corpo lúteo esses vasos deixam de funcionar e aquele tecido que antes recebeu muito sangue para de receber sangue. O que acontece com o tecido que não recebe sangue? Morre. E aí quando ele morre a mulher descama o seu endometro. Aquela parede que enxou para receber uma nova vida vai ser descamada. se ela for descamada começa de novo o ciclo aqui na fase menstrual. O sangramento menstrual é a descamação do endometro. Tanto é que não há só sangue não é o sangue vivo lá. é o sangue como as bolas como uma bolha de café. Aquela bolha é o tecido ligométrico morro. Tudo bem? Assim a gente finaliza o ciclo sexual mensal ou ciclo menstrual como antigamente era chamado do aparelho recondutor feminino. Pode desligar essa câmera essa câmera e essa câmera. Manda um beijo e tchau agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.